Música Fala galera, Belechand aqui em mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu estou trazendo aqui para o canal Tô até rouco aqui mano Tô trazendo um mapa para vocês galera Faz tempo que eu não trago nenhum vídeo jogando Minecraft Alguma coisa de jeito nenhum mapa, nenhuma textura Nenhum mod, eu expliquei isso no outro vídeo Tentaram, ameaçaram, hackear meu canal Olha aí se você não viu, beleza, vai estar aí na descrição Eu estou trazendo um mapa para vocês de parkour galera O nome do mapa é Ultimate Parkour V2 Você vai spawnar aqui E para você começar, você vai vir aqui nessa água E aqui começa Mano, esse mapa galera, tá muito foda Por quê? Porque além dele ser muito grande É muito da hora Para quem, ai caramba Nossa, e meu celular está descarregando, ele é muito da hora Eu estou aqui no criativo, deixa eu subir aqui É muito da hora para quem gosta de treinar parkour galera Eu achei ele muito foda E olha a extensão desse mapa velho Mano, tá muito foda Olha isso, olha a extensão disso velho Olha o tamanho desse mapa Mano, eu vou tentar fazer um speed galera Nesse mapa aqui Se vocês quiserem, beleza Tipo, eu passando ele em uma só chance O vídeo vai ficar bem longo Porque E eu estou ficando doente O vídeo vai ficar bem longo Porque o mapa é muito grande Olha aqui galera Isso aqui é complicado mano Eu vou até tentar fazer aqui Porque tem essas madeirinhas aqui E o bloco de slime Mano, isso é complicado velho Aí ó, caí É muito complicado velho Ainda mais com esse negócio de bloco de slime aqui mano Eu, eu, velho O bloco de slime é da hora, tá ligado Mas ele é muito complicado para você fazer parkour e tal Bom, vamos continuar aqui no parkour Mano, é muito grande velho Olha a extensão só de parkour com fence velho Que é essas madeirinhas Nossa, agora tem com bloco de slime embaixo mano Mano, tá muito foda velho Muito foda esse mapa Aqui tem que marcar spawn point Mano, eu acho que o cara gostava muito dessas madeirinhas, tá ligado E colocou no Não tem como passar isso aqui velho Não tem como passar isso aqui mano Não tem Não tem velho, não tem Mano, não tem como passar isso aqui Depois eu vou tentar ir em off galera Mas eu acho que não tem como Aqui, finalmente o fim galera Olha a volta que esse parkour dá mano Mano, tá muito foda esse mapa, muito foda E aí as placas aqui, tá em inglês Mas obrigado por jogar Tá vindo o level 5 galera Ou seja, o mapa vai ser aumentado ainda Ali tem uma placa que eu não consigo ler Para youtubers, obrigado por fazer review Bom galera, o mapa foi esse Eu espero que vocês curtam jogando nesse mapa Beleza, eu tô curtindo pra caramba Tô jogando nele sim O link do download mais criador tá aí na descrição Até o próximo vídeo Valeu Valeu E fui Like, like